Bom galera, estamos de volta aqui no canal Cove de Novo e a gente está aqui com um game que eu recebi chamado VillasBlend, acho que é assim que pronuncia o nome do game Um simulador que lembra muito um outro jogo que eu já trouxe aqui no canal, que vocês curtiram bastante na época, que é o Game Dev Tycoon Esse aqui é um simulador onde a gente é criador de jogos, criador de games, a gente vai ter a nossa própria empresa que começa numa casinha ali com alguns funcionários Onde a gente cria games, é bem naquela pegada de Game Dev Tycoon, porém com... eu acho que é Game Dev Tycoon o nome do jogo, também não lembro, eu trouxe aqui no canal Mas porém, com uma pegada, tem uma mistura de Game Dev Tycoon ali com, sei lá, Streamer Life, só para vocês terem uma ideia de como é que é o game Vamos estar conferindo isso a partir de agora, eu não joguei o jogo, infelizmente o game está todo em inglês ou... em inglês, polonês, russo, não lembro, mas não tem português Bom, aqui tem dois modos de jogo, que é o modo Hardcore e o modo normal, obviamente a gente vai jogar no normal, né, porque eu não sou retardado em jogar no Hardcore Sendo que o jogo não tem nem tradução e eu nunca joguei, imagina, como é que eu vou começar já no Hardcore, meu amigo? Hardcore é para quem já jogou, já conhece, né? Ó, tem cutscene Ó, cidadezinha Acho que essa aqui é a casa que a gente mora, acho que essa aqui é a casa que a gente... não sei se a gente mora ou trabalha, enfim Tá, bem-vindo à vila É aqui mesmo Opa, já estou vendo que tem um ícone, uma claquete Você sabe o que é uma claquete? Não sabe? Lá no cantinho direito eu vi que tinha um ícone e aqui na esquerda também vi outro ícone Ele vai nos apresentar Tá, esse aqui é o meu computador Olha, tá bonitinho, hein? Fala pra vocês que tá bonitinho Tá bonitinho Eu não esperava que chegasse a tanto assim, cara Eu vi umas imagens na Steam, enfim, esse jogo eu recebi direto dos desenvolvedores, tá, gente? Qual eu agradeço, muito obrigado por ter enviado o game Obrigado pela confiança no trabalho, né, mano? Porque eles não... ninguém, uma empresa não vai enviar um jogo assim pra qualquer um, né, cara? Vamos ver aqui... Ah, inclusive falando em jogos Elden Ring, hein? Dia 24, lançamento, jogaço Jogaço E tem atualização no mesmo dia dia 24, também tem atualização no Range Simulator Então dia 24 é um dia... 24... É um número sugestivo, né? Tem muita coisa... Eu tenho uma lista, uma agenda anotada com todos os jogos e updates que vai ter esse mês Então tem muita coisa da hora Bom, aqui eu tô vendo que tem uma loja de comida, né? Mas é em breve Não está funcionando ainda Né? Ali tem comissão Não... 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 não deve estar ativo no jogo ainda Então... você... peraí Então eu acho que a gente não vai ter fome nem sede, né? Lá atrás tem outra loja Ali tá dando uma passada pela quadra aqui, ó Tem um... um shopping de jardim Um shopping de plantas Uma loja de plantas De decoração? Deve ser, né? E aqui temos... Ah, essa loja funciona Essa aqui funciona Aquela lá não funciona Essa daqui funciona Aqui é uma loja de comidas, pelo que eu vi ali Quer dizer, pelo que eu vi na Steam Não tem fala, não tem nada, né? Boa sorte Pelo que eu vi Pelo que eu entendi do jogo Ele me lembrou muito o Game Dev Tycoon Se eu tiver errado Você que já jogou já sabe que não é bem essa pegada Calma que eu vou descobrir, tá, gente? Porque eu não joguei o jogo ainda Mas pelo que eu entendi, pelo que eu vi Tá, eu cheguei aqui de carro Mas tá tudo preto Era pra ter tudo preto Neuron Entertainment Present Ou seja, né? Neuron Entertainment Apresenta Desvolvida por... Como é que é? Sáulica Sâulica Como é que eu pronunciei aquilo ali, mano? Tá Entre na sua vila Minha casa, no caso, né? Como é que eu entro aqui? Tá, é só entrar E aí, pessoal? Eu... Eu vou ser julgado? O que que... Ó, ó, esse dedo maluco aqui, mano Ó o carinha Já curtiu o estilo desse maluco aqui Ó, ele se veste igual eu, mano Me visto mais ou menos nesse estilo aí Só não com um fone nos ouvidos, né, mano? Que eu não curto muito Tá Eu odeio usar headset Eu tenho dois headset Que... Quase um PC gamer O valor deles eu não uso Pegando pó Tá Ela quer saber o meu nome Bom, o meu nome vai ser Blakeão da massa Mentira, vai ser só Blake Blake... Blake Games Eu vou botar o nome do canal Blake Games Não, vou botar só Blake Eu quero economizar Porque eu faço games aqui no jogo Entendeu? Ah, poderia ser Blake Games Ok Nice name, fella Nice name, fella Que vossa edutora que essa mulher tem, mano Eu me apaixonei facilmente por ela Por que que tá até escuro? Esses aqui vão trabalhar comigo, é isso? Esse é o pessoal que vai trabalhar pra mim, comigo Não sei como é que vai ser Gente, deixa eu baixar meu arco Senão... Eu vou ter hipotermia daqui a pouquinho E agora? A shopping Ok Então eu vou fazer o outro Tá Mandar a gente... Mandar eu dormir, é isso mesmo? E agora? Opa Comecei Criar uma engine A gente já tem que criar uma engine já? Tão rápido assim? Tá, apertar tab Não, eu tenho Eu tenho fome sim Eu tenho fome Eu fico sujo Meu Deus Tem um monte de coisa Como é que eu resolvo isso daí? Não sei X Tá, o X é pra tirar o tutorial Mas eu queria ver o tutorial de novo Tá Peraí, peraí Tem uma, duas, três Quatro bancadas Tá, quatro bancadas Essa daqui provavelmente é porque É o pessoal que vai trabalhar aqui, né? Tinha quatro pessoas ali E ali tá dizendo, ó Compre Quatro cadeiras E quatro setup Caraca, mano Ah, eu tenho vinte e cinco Ah, vocês não tão vendo Calma aí Vocês não tão vendo, mas eu tenho vinte e cinco mil Lá em cima na tela, ó Tem vinte e cinco mil Como é que eu compro? Compre quinze energy bar Meu Deus Será que eu vou conseguir fazer tudo isso daqui? Trigo Quanto é que é três mil de experiência? Eu preciso alcançar três mil de experiência, eu acho Tá, como é que eu faço pra comprar, meu Deus? Vamos lá em cima Peraí, o que que é aqui? Opa Storage Quatro de trinta Tá, aqui veio meio um Gordon Streamon, né? Geladeira com espaço de alimentos A gente tem pouca coisa aqui Temos Na verdade não temos um micro-ondas, né? Ou um micro-ondas fantasma Morreu Micro-ondas morreu Ficou fantasma aí Temos aqui uma cafeteira que não dá pra usar Pratos Talheres Que dá pra mexer Água Que não dá Água tá em cem por cento, hein? Posso tomar água? Aqui Eu quero água Tomei Tomei? Agora não sei se tomei Tomei água? Tomei Cinco por cento Tá Vamos lá em cima No meu computador Deve ser lá que eu compro os bagulho, né? Aqui Eu tenho um Tema da máfia Tema da máfia Peraí Deixa eu ver Eu tenho como aumentar o som da música Porque Nossa, tá aqui, ó Ah, essa linguagem que tem isso aqui É turco Alemão Eu acho E polonês Curti Essa daqui Vai ser essa daí Eu espero muito que não tenha O que que é isso? Isso aqui é o Isso aqui é a qualidade do jogo? É isso mesmo? Pontos de avaliável Isso aqui é pro É pro meu game? É pra eu usar no meu game? É isso? Puta, agora eu não entendi Deixa eu ver Eu tenho zero pontos Tá Provavelmente eu vou ganhar Isso aqui são PC Ligar o PC No H Deu boot Deu boot Deu boot Já era Criar engine Criar engine E-mails Não tem e-mail E aqui o shop Que não dá pra usar Criar engine O nome Ah, aqui é muito gametário O nome da minha engine Vai ser É Vai ser isso aí Ainda vai ser Free Fire engine Free Fire engine Essa daqui vai ser O nome da minha engine Qualidade Claro, tem que ser bolada, né? Caralho 120 mil 60 mil 7.500 É, vai ter que É bem Free Fire mesmo 7.500 A minha engine Vai ser feita Pra PC PC Não, peraí Como é que é os outros Que tem ali? PC Train Station Wii Que é o Nintendo Wii O XYZ Box Que é o Xbox Train Station 2 Train Station 3 E tem 3 4 aqui Que não dá pra ver ainda Eu acho que vai ser pra PC, né? Pra PC Tá, e agora? Adicionei E agora Aqui Tá, peraí Proteção contra Isso aqui tudo Eu vou adicionando Nossa, isso daqui Vai ir levando meu dinheiro, mano E agora? Será que eu devo usar essas paradas aqui, cara? Que vai levando meu dinheiro, né? Olha só o que eu tenho que escolher os bagulhos Ah, não Aqui é 300 conto Aqui foi um pouco mais Tá 10 mil Mano, eu já gastei 10 mil Pra fazer uma engine Adicionar tutorial Uma história detalhada Detalhes da história, na verdade? Sim Animação de Melee Sim Tá, criei Caralho, criei Opa, liberou o shopping, hein? Criei uma engine já, hein? Nem sei como é que funciona Tá Eu preciso comprar 4 cadeiras Já estou na aba das cadeiras Acho que a música tá muito empolgada Acho que a música se empolgou Vou ter que dar um, ó Dar uma segurada Dar uma acalmadinha E aí, qual cadeira eu compro, mano? Eu compro logo 4 dessas aqui, já? Quanto é que é essa daqui? 700 250 Vamos começar numa cadeirinha simples? Na moral? Vamos 250 4 cadeirinhas 1 2 3 4 Caraca, gastei mil Eu ia gastar quase mil numa só Tá louco, mano? Vamos focar na engine Na bunda a gente não precisa focar agora Calma Setup Ah, eu não posso comprar Posso Isso aqui Pra que esse setup aqui? Vai fazer stream? Pra que esses monitores de lechat Vai pra fazer stream isso aqui? Tá de brincadeira, né, mano? Você vai jogar ou vai trabalhar ali? Porra Os caras tem que jogar o jogo também, né, mano? Mas não tem que fazer live do jogo, né? Tá, setup Vai ter que ser esse aqui É o único que dá, né? 1.400 1 2 2 Não 2 3 4 Tá Isso aqui não dá pra pegar ainda As mesas e outros Ele avisa Cada produto que eu compro Ele avisa Chegou Tá Deixa eu te dar É Moço Tem Por acaso aí É Como é que é? Eu vou salvar, claro Salva Tem como a gente dar um grau aí no Podia ser aqui, né? Onde é que a gente vê o gama aí, hein? Não tem gama não Tem que acender as luzes? Onde é que é as luzes aqui? Nossa, que bagulho escuro, velho Oh, peraí Deixa eu ir lá mexer nessa Nessa Pelo amor de Deus, mano Calma, gente Eu vou escolher uma música Queima da máfia Gente, não tem músicas legais aqui, não Eu vou só baixar, então, um pouco o volume E deixa assim Que seja isso aí, né? É o que tem Tá, já criei a minha engine Agora a gente precisa Onde é que... Peraí Tem luz aqui, né? Tá, liguei Ah, melhorou Nossa E a do quarto? Ah, ligou a do quarto Agora sim Não, 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 não Calma aí, calma aí Aquele print, né, meu amigo? Você tá brincando Como assim? Pô, eu não tenho cama pra dormir, não Agora que eu reparei Onde é que eu durmo? Peraí, isso aqui Não, deixa o aquecedor ligado aí, na moral Nem sei se é aquecedor Me parece um aquecedor Nossa, olha aí, velho Pô, eu preciso dormir Como é que eu durmo aqui, cara? Isso aqui é a minha casa? Como é que eu coloco o bagulho aí? Meu Deus, tem fantasma trabalhando pra mim já Ó, funcionário fantasma Hã? Ó, funcionário fantasma Pode desviar dinheiro aí, ó É, já começamos como? No crime O que que é isso aqui? Ó, o setup Tá, foi Tem o funcionário fantasma já, mano Quero nem saber Tô desviando dinheiro aí, ó Mais um setup Cara, setup é como? Outro nível de setup, né, mano? Aquela caixa branca Monitor caixa branca Meu Deus do céu, mano Eu tive essa porcaria Aí Aí, se vocês curtirem Já quero Deixa o like logo de cara Deixa o like Comenta aqui no vídeo Pra mais Mais episódios aí Eu não sei O quão grande é esse jogo ou não Mano, você tá ligado Quando entra Uma terrinha Uns cílios no olho do cara Eu tô Eu tava assim Antes de iniciar a gravação Eu consegui tirar Agora eu tô com uma irritação Nos olhos Cês não tem noção, mano Toda hora eu tô Ó Toda hora assim, ó Toda hora assim Passa essa porcaria, mano Mas não vai dizer nada, velho Isso não vai me impedir De abrir a minha empresa Botar um PC aqui agora Ah, que trabalho O carinha aquele, ó Ah, agora que eu reparei Que os fantasmas É os carinha, ó Aí, aí Eles vêm trabalhar Ah Não, achei que tinha amanhecido Não amanheceu, não Eles vêm trabalhar No próximo dia, né Nossa musiquinha Parece que o jogo de terror Né Deu uma imersão De jogo de terror aí agora Opa Os caras spawnaram aqui, velho Tem uma chefe de cozinha aqui Acho que era chefe de cozinha Mesmo, né Uma chefe de cozinha Um Sei lá Um O cara tá cursando Advocacia Esse aqui Tem uma roupa de Sei lá, mano De É Promotor de vendas E esse aqui Claramente Era um hacker, né Um vagabundo Hacker Aí, ó Caraca Tem como tirar um print Desse cara aí Tirar um printão aqui Pô, mas tá muito escuro, velho Queria tirar um printão top Mas o cara tá muito escuro aí, ó Aí, GG Tá, e agora? O que eu faço? Como é que é meus bagulhos? Nossa, eu tô Cara Deixa eu comer Como é que eu como? Como é que come? Pera aí Eu acho que eu tenho que vir no prato, né Tá Eu posso começar o sicha Leite Comi Deixa eu ver Fecha aqui Eu não sei, velho Não tem banheiro Não Tá faltando alguma parte Dessa casa que eu não vi Meu Deus O que que é isso aqui? Ah Free Fire Engine Tá quase pronto Tá quase pronto, mano Vai bombar Vai bombar Free Fire Engine, hein É hoje, hein O sonho é real O sonho é real Free Fire Engine pronta E agora? Tão descansando Tá todo mundo descansando Tão dormiu Foi todo mundo dormir Cara, Free Fire Engine, mano Tá, e agora? Nossa, esse clima de tensão Com essa música aqui Ficou muito tensão Não tem nada a ver Com o jogo essa tensão Mas tá Tô tenso Free Fire Engine, mano Lançamento mundial Da nossa Engine, hein Aqui Free Fire Engine Tá, eu vou escolher o nome do jogo Nós vamos criar agora O Free Fire em 4K Vai ser o jogo que a gente vai criar Free Fire 4K Com portas Hã? Que isso? Agora a galera vai à loucura A porta no Free Fire, meu amigo Vem cá Vamos criar aqui, ó O tema do jogo Claro Fight Peraí Tem como eu ver Qual que tá em alta Qual que não tá em alta Não tem como ver, não No Game Tycoon Não tem Tá Subtemas Legal Legal E Robot E agora Eu acho que é legal Free Fire Legal, né Tá, mas e esse com 3L aqui Ilegal, na verdade Não sei o que significa isso Mas tudo bem Qualidade do game MC Em 2D, né É, não tem o que eu fazer, né Cara Infelizmente a Engine é Qualidade C Ele vai sair pra Plataforma PC Vamos torcer que isso aqui Dê dinheiro, mano Cara Free Fire 4K Com porta É agora Vamos lançar Não, ainda não Calma aí Ainda tem mais coisas pra fazer Building Pack Melee Vai requerer mais uma graninha aqui Ó Áudio Áudio Vamos dar uma investida no áudio Vamos dar uma investida aqui também Aqui Foi Pera aí Diminui um pouco aqui Aumenta mais aqui Isso Tem que ter um bom áudio, né Tá Acho que aqui foi Passamos nessa fase Agora A gente vai redistribuir Detalhes O jogo é 2D, né Tá Vamos aumentar aqui Detalhes Bons Inteligência artificial A gente mete aqui, ó Aí Mete uma textura Mete um tutorial Já Vou gastar mais Mano Eu vou falir na primeira Engine Eu já vou falir A primeira Engine que eu tô fazendo aqui Já fali Fali porque eu não tenho dinheiro Tá Diálogo Não Não vamos investir em diálogos, né Não precisamos de diálogo É chato, né Eu não gosto Jogo que tem muito diálogo, não Vou botar a música Uma música Uma música envolvente Não, vamos botar um pouquinho de diálogo Só um pouquinho Vamos ver um pouquinho 40 40 40 40 40 40 40 Para não ficar muito, né Se eu vou criar um bagulho como Pimba Pimba Aí Não Agora Tá Agora aqui ferrou Agora aqui ferrou Porque tudo isso aqui Eu acredito que seja importante As mecânicas Vamos investir um pouquinho mais em mecânicas aqui Pera aí Fecha aqui Mecânicas 60 60 em mecânicas 60 no mecânico 60 no mecânico Não Preconceito isso aí, mano Aí 43 Por que que Entendi por que que ficou menos Proteção de Eu não posso gastar todo o meu dinheiro, mano Aqui eu não tenho nada Tá E agora aqui Avaliar As publishers Nossa É onde eu posso Postar o jogo, né Na Game Joint É Não tem Eu não pago nenhuma taxa Do valor do jogo Na Lyric Games Eu pago 15% E na Se Steam Que eu acho que seria Steam Eu pago 30% E agora Free Fire 4K Novo sucesso Compre agora Lá na Lyric Games E me ajude, tá, gente Já era Fiz Lancei Lancei Já era Tá lançado Olha lá Olha lá Olha lá Olha os fãs 469 pessoas Já adquiriram Free Fire 4K Com porta Depois eu lanço Uma versão light Sem portas aí Que é pra tá rodando Em todos os Celulares No momento Só com porta, gente Desculpa aí Nem era pra ter comida Era pra ter bebida Gente Eu preciso no mercado Precisamos comprar comidas Né Precisamos comprar comidas Você tá jogando O Free Fire 4K Aí já Ah, mano O cara já tá no Free Fire 4K Print, print, print O cara já tá mandando Vendo o Free Fire 4K Ali Caraca Olha aí Abri minha própria Empresa de games Na moral Olha lá Olha o cara jogando Ele tá jogando Ele tá jogando Ele tá jogando Frippas Bota as portas aí, mano Olha os caras Tão trabalhando Esse é programador Aquele ali É o que faz A modelagem Dos games Essa aqui Ela fica escrevendo Os textos E diálogos E esse aqui Tá fazendo As skins Olha lá Olha lá Ele criando as skins Do jogo lá Tá vendo Ele que fez o CR7 Ele que fez o Alok Esse cara aí, mano Tá quase pronto Vai lançar Vai lançar Vai ser um sucesso Vai ser um sucesso Vai, tem que ser Tem que ser um sucesso, mano Bora, bora 90% Gente Temperatura do quarto 25 grau O quarto tá ficando como? Tá no grau Por enquanto tá no grau Tá no grau Morar A moral do time 58% Baixou Porque Ih, meu Deus E agora? Lançou Lançou Agora lançou O que que é isso aqui? Ou eu ganhei dois pontos Eu vou Isso aqui é pra mim Aplicar nos jogos, né? Vamos jogar no Oclusão de ambiente Dá um detalhe Diferenciado no jogo Isso aqui Eu já fui Anti-Alize também Né? Dá um detalhe Pra deixar o jogo Mais fluido Oclusão de ambiente Dá aquele sombreamento Aqueles detalhes No game Que fica diferenciado Fica bonito Mas tem mais Eu não tinha visto Tem mais aqui, ó Novos temas Olha só Não sabia Que eu podia ter gasto Dinheiro aqui, ó Ah Meu Deus Não sei o que é isso Caraca Deixa essa música Parece que eu vou ser Assassinado a qualquer Momento no jogo Deixa essa musiquinha Opa Opa Como é que eu checo Como é que eu checo Como é que eu dou uma checada Quero dar uma checada Uma checada Como é que eu checo, mano? Não sei checar, não É x? Eu não lembro qual é o comando Que eu checo o meu e-mail Mano, como é que eu vou checar Ah, é caixa de correio Lá na rua, cara Aqui Meu Deus Conta de eletricidade Conta de água Conta de água No que? Eu tô tomando água Da bombona, irmão Você tá de brincadeira Ô, review da comunidade Meu Deus Diz que foi bem Por favor, mano Quanto que deu? Em um e duas horas É por que isso aqui Isso aqui é a minha nota Do jogo Ai, foi quase dez Sete Ô, que isso Nota dos veteranos Jogadores veteranos Ah Nove Caralho, mano Acabou o código Acabou o Bobby D Vem todo mundo agora Pro Free Fire 4K com porta E aí? E aí? E aí? Sete Que isso, mano Nossa, review Deram sete E agora? Não Bota lá em cima Joga pro alto Joga pro alto e corta Vai Oito Nossa senhora Free Fire 4K com portas Novo sucesso Melhor jogo do Brasil Já era, irmão Paga essa conta aí Paga essa conta Quanto é que eu ganhei de dinheiro? Tô com mil Quando é que chega o meu dinheiro? Quando é que chega o meu dinheiro? Começou as vendas do jogo já Meu Deus, mano Entrou dois mil Dois mil Tô emocionado, cara Mais dois mil Depois eu vou dar entrevista Vou dar uma coletiva de imprensa Mais mil, cara Depois eu vou dar uma coletiva de imprensa Falando sobre O novo Free Fire 4K Sem portas Pra galera que tem celular mais fraco, mano Que aí vai rodar o jogo Mais mil e quatrocentos Tá, olha isso, mano Olha isso O jogo tá fora do mercado já Meu Deus Tá Calma Eu preciso ir no mercado agora Lançamos O novo Free Fire 4K Com portas Jogo que tem versão Pra PC E pra celular Só que só celular Stop e roda, né, mano Então por isso que a galera Tá meio puta, né E tem que rodar Em celular fraco, né, mano Fechou o mercado, velho Não, nem esse mercado aqui Que tá aberto É outro Cara, será que tá aberto? Meu Deus Meu boneco Ele se arrasta Pra que que eu tenho que comprar isso aqui? É pra melhorar o Feng Shui da casa? Ô, irmão É... Eu preciso comprar Dois desse Nossa, cinquenta contas Essa maçã aí Carai, que maçã é essa, tio? Por que que eu preciso disso aqui? Uma caixa de ferramenta Ô, eu acho que é uma boa Eu comprar uma caixa de ferramenta É bom comprar isso aqui Que eu acho que eu vou precisar Pra arrumar o PC depois, hein Capacitor É bom eu já comprar um Compre um resistor aí também Compre tudo que tem em torno A gente compra Um, dois, três, quatro Leite Pra que que eu quero isso aqui? Uma fogueira Pra que que eu quero uma fogueira? Pra que que eu tenho fogueira Fósforo, almofada Um suquinho? Um suquinho Suquinho Eu nem preciso gastar com isso daqui, mano Café Ô, pra gente passar aquele cafezão top Hã? Cafezão Vou investir um pouquinho também nas comidas, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Calma aí, não Posso morrer de fome também, né? O que que isso aqui é? Uma banana, cara 50 conto uma banana, mano Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito, nove Dez Deu Comprei comida Eu nem vou olhar o resto das coisas, tá? Nesse primeiro episódio Vai ser só isso aí Não vou criar outro jogo agora É só pra gente conhecer o jogo Dependendo do feedback de vocês Que eu já tenho certeza Que vocês vão me incomodar Pra trazer mais vídeos desse jogo Eu tenho certeza, mano É bem certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que vocês estão loucos Vocês não vão me deixar em paz Enquanto eu não lançar A versão sem portas do Free Fire Pra vocês estarem jogando, né? Eu sei Eu tô ligado Mas eu também, mano Também quero muito jogar Mas calma Inclusive deixem sugestões De nomes De nomes Aqui nos comentários desse vídeo Pra gente botar nos próximos jogos As melhores Que eu encontrar As que eu achar mais da hora A gente vai botar aqui Vamos implementar Beleza? O pessoal não tá trabalhando Não tá fazendo nada Estamos com 10 mil na conta A gente já tem a engine pronta Então a gente já pode investir Em um novo jogo Deixa eu ver Onde é que vem as comidas? Tá tudo aí, ó Tá, eu preciso tomar água Vem cá Eu posso fazer café agora, né? Um americano Um expresso Um café turco Vamos tomar um expressinho? Não Um american This is american Vamos lá Que isso? Oh, na moral Eu tô passando café, mano Na moral Eu vou terminar esse vídeo E vou lá tomar um café Porque agora deu até vontade Oh, eu tô muito feliz Que eu criei o meu jogo E ele foi muito bem avaliado Porque lá no game Tycoon Eu só tomava no meu Tycoon mesmo, né, mano? Puta merda Todo jogo que eu fazia Oh, teve um jogo que deu muito bom no game Tycoon, tá? Não vem com essa daí Mas eu falhei minha empresa umas 35 vezes Eu não quero falhar minha empresa aqui Eu tô só com 10 mil Bom, eu comecei com 25 mil Tô com 10 mil O jogo foi bem Vamos com calma Café está pronto, né? Um café E agora? Eu posso vir aqui Olha aí que eu vejo o meu café Eu queria tomar um café Mas eu vou ter que tomar outra coisa Como é que eu tomo meu café? Calma não Calma aí Como é que eu tomo café aqui? Eu não sei como é que eu tomo café Eu vou ter que tomar água Ou é aqui que eu tomo café? Não sei Tá, eu vou tomar isso aqui Porque senão eu vou morrer de sede, né, mano? Toma logo dois aí Aí Bom Um vídeo um pouco mais curto Um vídeo pra gente conhecer o jogo Eu não quero ruxar o game Vamos devagar Vamos com calma A partir dos próximos vídeos A gente cria mais jogos Por episódio Nesse aqui a gente criou um Aqui parece que tá de dia Aí eu saio na rua Ah, tá de dia Realmente tá de dia Eu achei que não tava Tá Ficou alguma coisa aqui? Não O legal é que vem pelo correio, né? Eles me mandam pelo correio Se o jogo foi bem ou não Não faz muito sentido Mas tudo bem Bom Curtiram o jogo? Querem mais vídeos? Simulador De empresa De criador Não É um Ubisoft Simulator Tá ligado? Ubisoft Simulator Total Inclusive Talvez eu use esse nome aí Pra minha empresa Né? Bugsoft Simulator Bom Deixa o like Comenta aqui embaixo E até o próximo episódio aí de Mano A gente tem que mudar o nome desse jogo O nome do jogo é muito ruim Muito feio E eu nem lembro É Village Blind Acho que é isso Village Blind Não Simulador de criador de jogos É isso aí Game Tycoon Simulator 2.0 É nóis Valeu